Você não deseja mais o saque de aniversário do seu FGTS e deseja cancelar esse procedimento, mas não sabe como fazer isso? Então fica tranquilo que no vídeo de hoje da Atualizo eu vou te explicar tudinho como fazer esse procedimento pelo seu aplicativo do seu celular. Mas antes, rapidinho, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal, isso é muito importante pra nós, tá bom? Vamos lá, roda a vinheta! O saque de aniversário é uma modalidade disponibilizada pela Caixa Econômica. Por meio dela, o cidadão pode optar por retirar o valor do FGTS uma vez ao ano. A retirada pode ser feita no mês do seu aniversário e nos dois meses seguintes, totalizando três meses para que o dinheiro disponível no fundo de garantia possa ser sacado. Sendo assim, a escolha dessa opção de saque deve ser informada para a Caixa, por meio da agência ou aplicativo. Caso contrário, a retirada do valor permanece sendo no momento desejado pelo cidadão. Tem direito ao saque de aniversário aqueles que já receberam o FGTS. Dessa forma, todos os cidadãos que trabalham com a carteira de trabalho assinada, com exceção dos funcionários públicos, além disso, para optar pelo saque é preciso ter saldo positivo na conta do FGTS. Tá bom, pessoal? Vamos dar mais uma analisada? Vamos falar agora um pouquinho sobre a modalidade de antecipar o saque de aniversário, isso mesmo. É possível antecipar o saque de aniversário? A antecipação do saque de aniversário é uma modalidade de empréstimo que garante ao solicitante um determinado número de parcelas do FGTS de forma antecipada. A opção está disponível em alguns bancos e cada um possui diferentes condições de número de parcelas que podem ser antecipadas, tá bom, pessoal? Então, sim, é possível antecipar, é só você ver com o seu banco a disponibilidade que ele vai fazer com certeza, tá bom? Tem como cancelar a opção saque de aniversário? O saque de aniversário precisa ser acionado para que a modalidade possa ser utilizada pelo beneficiário. Para isso, a caixa econômica deve ser informada de decisão, pelo site, aplicativo do FGTS ou de maneira presencial. E o processo para a mudança se inicia. Então, o mesmo vale para o cancelamento do saque de aniversário. O cidadão que mudar de ideia pode voltar a retirar o valor quando desejar, utilizando os mesmos canais de solicitação. Contudo, a opção de saque tradicional só voltará a ser disponibilizada dois anos após a solicitação do cidadão. Sendo assim, é indicado analisar a proposta de saque de aniversário com cautela, já que o cancelamento demora um período para ser acionado. Tá, e como é que desativa, cancela o saque de aniversário pelo aplicativo? É possível desativar o saque de aniversário por meio do aplicativo do Fundo de Garantia. Para isso, basta seguir os passos. Baixe o aplicativo do FGTS na Play Store ou App Store. Faça o login com o CPF e a sua senha. Caso seja o primeiro acesso, informe os dados solicitados e aceite os termos de uso. Acesse Saco de Aniversário do FGTS. Na página do benefício, será possível encontrar a opção Cancelamento. Basta clicar nela e aguardar as instruções do aplicativo. Vale ressaltar que o benefício será alterado dois anos após a solicitação. Por isso, a mudança do benefício não será imediata, tá bom, pessoal? Você não vai conseguir fazer o cancelamento imediato. Demora um período de tempo para você conseguir concluir o procedimento com sucesso, tá bom? Mas o passo a passo é esse aí, bem simples, muito intuitivo. Abaixe o aplicativo que você vai conseguir observar. E eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo da Atualiza. Agora te mostrando como fazer para cancelar o seu saque de aniversário. Tá bom, pessoal? E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!